Fala, super estudante! Fala, super concurseiro! Fala, super vestibulando! Olá, super gênio! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br e eu estou aqui para despertar o gênio que habita dentro de você. O que nós estamos fazendo? Nos últimos vídeos, nós estávamos percorrendo algumas das dicas, algumas das orientações do SSS, que é aquele estudo australiano que eu já falei para vocês nos vídeos anteriores. Então, nós percebemos que aqueles estudantes que masterizaram a sua aprendizagem, que levaram a sua aprendizagem ao topo do possível, que conseguiram aprender da forma mais definitiva, mais duradoura e mais perene possível, eles têm alguns comportamentos. E nós estamos aqui denunciando para você, mostrando para você quais são esses comportamentos, quais são essas atitudes, porque assim você pode mais ou menos modelar o seu comportamento de estudos com o comportamento desses estudantes de sucesso. Então, uma das características dos estudantes de sucesso é revisar a sua matéria estudada com método. Veja, revisar não é simplesmente ler uma, duas, três, quatro, cinco, seis, quinze vezes. Não adianta simplesmente ler quinze vezes a mesma matéria. Não, há um método para você revisar. Eu apresento lá no método como estudar, para o grupo fechado, eu apresento cinco tipos de revisões diferentes, que não são revisões alternativas. Ou seja, não se trata de você fazer ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa. Não, não. Você tem que fazer as cinco formas de revisões diferentes. Por quê? Porque cada revisão tem uma finalidade diferente. Cada revisão é feita num momento diferente. Então, eu falo da revisão zero, eu falo da primeira revisão, da segunda revisão, da terceira revisão e da quarta revisão. Trata-se de um método de revisão dos estudos. Então, aqui não é o caso de eu explicar todas elas, porque eu gastaria muito tempo, além dos seis ou sete minutos que eu tenho aqui disponíveis. Mas, eu vou te ensinar aqui a revisão zero, que eu chamo de micro-revisão, que é uma das revisões mais importantes e mais urgentes e mais imediatas que você precisa fazer. É aquela revisão que você faz no fim do seu período de estudo. Então, esse aqui é o seu período de estudo, ó. Tá bom? Esse aqui é o seu período de estudo e você tem aqui 60 minutos de estudo. Aqui, lá no finzinho, lá pelos minutos 50, 55, no finzinho, você vai fazer o quê? Você vai revisar tudo que você acabou de estudar. Então, veja só. Eu estou tratando desse assunto aqui. Por quê? Porque nós detectamos que os estudantes de sucesso, eles revisam a matéria com um método. Então, você precisa saber o quê? Você precisa saber que é necessário fazer a revisão. E depois, você precisa aprender como fazer a revisão. Essa micro-revisão é a revisão mais simples, mais imediata e mais urgente que você pode fazer. Aqui no YouTube, eu tenho três vídeos. Um chamado assim, ó. Estudo de uma hora, estudo de 90 minutos, estudo de 190 minutos. Tá bem? Então, nesses três vídeos, eu ensino como fazer a revisão zero e a primeira revisão. Então, assista lá esses vídeos que você vai poder aprofundar exatamente o que eu estou falando. Também tem um outro vídeo chamado momentos críticos do período de estudo. Então, eu falo da revisão zero de novo e falo também da primeira revisão. A revisão que você faz no início do período de estudos e depois a revisão que você faz no final do período de estudos. E período de estudos é o tempo de 60, 90 ou 120 minutos. Tá bom? O importante é que você saiba o seguinte. É preciso revisar do jeito certo. É preciso revisar com método. E revisar não é simplesmente ler 10, 15 vezes a mesma coisa. Para você revisar do jeito certo, você tem que saber a hora que você revisa e como você faz essa revisão. O maior erro dos estudantes é acreditar que revisar é simplesmente ler de novo. Tá bom assim? Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Mas antes disso, não se esqueça, não se esqueça de baixar o e-book Como Estudar. Basta clicar no link que está na descrição aqui embaixo e você vai ser direcionado para a página de cadastro e depois para a página de download do e-book Como Estudar com 72 dicas super poderosas para aprimorar a sua forma de estudar. E se você gostou do vídeo, o que você vai fazer? Vai apertar o joinha, vai apertar o sininho preto, vai se inscrever no canal. E depois disso, você vai começar a receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Tá bom? Um grande abraço. Até lá.